Olá, boa tarde. Estou aqui no lar da irmã Alvanide com a proposta de trazer a ela a nossa ajuda, a nossa ajuda em comunidade. Que a paz de Deus esteja em vossos corações, que vocês recebam essa paz do Cristo de Deus no coração de cada um de vocês. Mas qual o motivo de estarmos aqui? Nós estamos dando início a uma campanha a qual trará benefícios para a saúde da irmã Alvanide. A irmã Alvanide está enfrentando um problema de saúde quanto aos seus joelhos. Ela tem passado muitas dores, já está fazendo acompanhamento médico, o médico já deu o laudo quanto a essa questão da dor no joelho dela e é um problema de articulação. A articulação dela já foi gasta, não tem mais o que fazer assim a não ser uma cirurgia. Então o caminho é uma cirurgia. O médico já passou tudo o que precisa para ser feito e para isso nós estamos lançando essa campanha em benefício da irmã, para que ela possa receber a ajuda de todos vocês que puderem, todos vocês que quiserem ajudar, para que nós levantemos a quantia necessária para que a irmã possa estar fazendo essa cirurgia no joelho esquerdo. São os dois joelhos, o direito e o esquerdo, mas o esquerdo dela é o que está mais crítico e precisa desta cirurgia. E eu vou passar a palavra para ela. Já ouvem a irmã Alvanide. Oi, estou aqui de coração aberto e pedindo ajuda de todos que tiver, todos que tiver condições de me ajudar. Eu agradeço de coração porque eu não posso ficar assim, o médico falou que eu tenho que fazer mais rápido possível a cirurgia porque eu não posso, é perigoso ter uma fratura e isso aí é muito difícil. Então ele pediu para mim fazer a cirurgia o mais rápido possível. Então eu não tenho mais condições assim de, porque fica muito caro, a prótese é muito cara. Então eu venho aqui de coração pedir, quem puder me ajudar, eu agradeço de coração. E muito obrigada.